Josefina liga para Regina para dizer que Roberta não é sua filha Na novela Quando me apaixono, Roberta tem feito o que Josefina quer Isso porque Josefina já ameaçou a desmascará-la, caso ela não faça o que ela quer Josefina, para mostrar que não está brincando dessa vez, ela vai extrapolar Tudo vai começar na festa do casamento civil de Regina Regina vai estar na sala recebendo os convidados e Roberta vai estar descendo as escadas De repente Josefina liga para o celular de Roberta Roberta atende e pergunta o que ela quer Josefina então pergunta quem as viram quando ela pediu o dinheiro E que ela quer se assegurar que não foi Roberta que disse Roberta dirá que não foi ela e que Josefina é louca Josefina então diz que se não foi ela, então que é para ela investigar quem foi Roberta diz a Josefina que se ela investigar quem foi, vai piorar, porque vão desconfiar dela Josefina fica irritada e diz que ela não vai poder mais sair do hospital por causa disso Roberta pergunta o que ela quer mais Josefina pergunta a Roberta o que ela faz nas empresas Monterrubio e em que área ela está Roberta pergunta para que Josefina quer saber disso Josefina responde que ela precisa dessa informação em ponto final Roberta pede que Josefina deixe em paz e que pare de fazer ameaças Josefina dirá que não uma ameaça e sim um aviso Ela diz que nesse momento vai ligar para Regina e vai falar que Roberta não é sua filha Josefina desliga o telefone na cara de Roberta Roberta então diz em seus pensamentos que já aprendeu que cachorro que late não morde Josefina então liga para a mansão Monterrubio O telefone toca enquanto Regina está na sala e quem atende é a empregada Josefina afina sua voz e diz que precisa falar com Regina A empregada diz a Regina que tem uma mulher ao telefone querendo falar com ela E que não quis dar seu nome e alegou que há algo urgente que tem a ver com a sua família Roberta então entra na frente e diz que vai atender Ela diz ao telefone que é filha de Regina Josefina diz a Roberta que agora ela sabe que não está brincando E diz que é para Roberta fazer o que ela quer Ou ela vai contar tudo para Regina que ela não é sua filha Roberta então diz que está tudo bem Josefina diz que ela vai esperar Roberta amanhã com o dinheiro Roberta desliga o telefone e Regina pergunta quem era Roberta diz que era alguém vendendo planos de saúde Renata então chega e diz que Regina está linda Roberta fica com uma cara Roberta quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer Então é só se inscrever aqui no nosso canal Deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações Até o próximo vídeo noveleiros Um abraço Rum3 Be impressão Duce Um abraço Um abraço Um abraço Doce reinforce Duaa Um abraço com si Si Eu Você Doce